E depois de uma vizinha que morava aqui, uma vizinha morava aqui, aí diz para o baú, você precisa de uma badeira que a gente chama Kumaru, a minha badeira do baú especial. Kumaru. Kumaru. É um bambu não mexer? Sim. Aí vai, é a minha casa, é a mãe. Aí a gente encontrou, não me encontrou esse baú, aí já vai estar quieto. Essa chave é bem interessante, tem uma chave grande, é óbvio aqui dentro do baú, pessoal. Essa chave é uma maca que a gente só pode ver, uma coisa de São Paulo. Eu gosto muito da água. São Paulo, eu posso chegar no quarto que o senhor nasceu, vamos entrar nesse quarto aqui? Tá, é. São dois quartos, uma cara. Meu Deus. Tô que��. Buencare em casa. Que? Deu. Certo. Dico-ra. Então, dá uma dica filha de cafeira. Sem pique Black. Vamos entrar no quarto aqui sobre um só de banho e vamos entrar. Ah, então vamos entrar no quarto aqui, uau. Deu, eu enfim ilegitado. Homem bastante. É só o salão, não? É só o salão, não? Isso aqui é uma matéria. É, está bem aqui. Este olho. Sim. Aí, para usar o cabelo, não vai parar para ficar o resto. Vai igual. Certo. Então, ele precisa para guardar o olho, para o resto. Está bem interessante. Seu Manoel, eu percebo que aqui na porta... ... ... ... ... ... Seu Manoel, eu pensei que aqui na porta...